O secretário do Estado, Antony Blinken, parece estar a perseguir o antigo objetivo da política externa dos Estados Unidos de ser um pivô para a Ásia. Depois de regressar de uma reunião da Associação dos Estados do Sudeste Asiático em Jakarta, Indonésia, na semana passada, volta agora à região, sendo o primeiro chefe de diplomacia americana a visitar Tonga. Questionado se a visita é para combater a presença da China no Pacífico durante o Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado, Blinken respondeu. Bem, também tem muito a ver com as relações que estamos a tentar construir com esses países que no passado foram pouco negligenciadas. A China tem uma grande embaixada em Tonga e tem investido dinheiro em infraestrutura lá e noutras ilhas do Pacífico, disse a Voz da América, Shiyoko Gotu, diretora interina do Programa para a Ásia e também diretora de Geoeconomia do Wilson Center em Washington. Os Estados Unidos chegam com algum atraso neste jogo. Países como o Japão têm sido muito mais proativos. Entendendo a importância desses países, os Estados Unidos, indo para lá, engajados, tentam competir de igual para igual com a China para conquistar os corações e as mentes das ilhas do Pacífico. Os Estados Unidos e seus aliados regionais, Austrália e Nova Zelândia, também estão preocupados com o facto de a China ter ambições de construir uma base naval na região desde que as ilhas Salomão fizeram um pacto de segurança com Pequim no ano passado. A principal preocupação da China é Taiwan, já que algumas nações das ilhas do Pacífico ainda reconhecem Taipei e não têm embaixadas chinesas no seu território. Lembra Brian Harding, especialista sênior do Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico, no Instituto de Paz dos Estados Unidos. Até recentemente, seis países do Pacífico ainda reconheciam Taiwan. A China teve muito sucesso nos últimos anos, afastando-se das ilhas Salomão e Kiribati. Agora, Pequim procura fazer o mesmo com os outros. Após a inauguração da Embaixada em Tonga, o secretário do Estado americano viaja para a Nova Zelândia, onde vai apoiar a seleção feminina de futebol no jogo contra a Holanda amanhã, no Mundial de Futebol. Depois, visitará a Austrália. A mesmavenidos às Ajuda Ação Atenção 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 Obrigado.